Oi jovem Takuariqua, foi um prazer conhecerte. Você canta bem, até que você se enquadra bem na música. Como é que você me conta lá melhor, pá? Você canta sozinho ou tens grupo? Ok, ok jovem Takuariqua, eu já ouvi tudo. Então vamos fazer o seguinte. Você vai ter que buscar os teus amigos, criar o seu coro, eu vou te patrocinar. Eu vou te patrocinar áudio completo, até vídeo, áudio completo. Vamos fazer no Kisbe, porque Kisbe agora joga áudio completo. Se terminar o trabalho, se eu gostar, vou te pagar ainda mais. Você vai ter que fazer nada. Eu vou te dar um prazer para entrar na música. Eu já ouviro que ele gostaria do entendê. Eu vou te dar um prazer em casa. Eu vou te dar um prazer. Então eu nunca falo. Aqui eu tenho vamos com essa coisa. Eu conheço que um homem que está com o tempo. Muito bem. Eu tenho que dizer que eu tenho grafito. Mesmo com a gente que está lá no meu, eu tenho que falar que estou falando desses. Eu tenho que dar isso. Atushana, Atushana Atushana, Atushana Atushana Adushana, Adushana Adushana, Adushana 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 Amara we tutacha we Alopana na waka khaninya Ikuwe ya waka na moda mpaku wale laninya Amara we ya waka vale Ina alunye taniya Aki wama yomena Adushana Adushana Mkala adushana Tekinimu kumahi Adushana Adushana Biva wakinonle liya ihaache Inawewe ntakwariku ntakwariku mpuru kindira gayo Parisiane Biva no Kihutheda Kirina amara kuhani Biva nupoti nukimu alani hana Amara kahokijibe Obrigado.